Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Olha, olha esse cabelo, cara. Que coisa mais linda, que astral. Como eu queria isso pra ir no festival hoje. Nossa, amei. Olha, eu vim agradecer, tá? Agradecer o carinho e preocupação que vocês tiveram. Recebi milhões de mensagens. Muito grata por terem se posicionado, por terem se preocupado comigo. Bom, o Ignóbio é seguido praticamente por metade do planeta Terra. Agora, que pena, né, que os nossos adolescentes estão assim tão sem discernimento. Será que isso é o sonho do menino pobre e ficar trilionário? Será que isso são as nossas escolas que não repetem mais os alunos e eles saem, às vezes, semi-analfabetos? É meio preocupante, não é? Bastante preocupante. Bom, mas enfim. Vim dizer que tá tudo sob controle. As coisas que acontecem nas redes sociais não interferem na minha vida, graças a Deus. Eu tenho uma vida muito comum. Eu trabalho com teatro, as pessoas que vão me assistir ao vivo não tem nada a ver com a fanbase dele, então realmente não interfere. Pena que todo mundo, né, que é contra a privatização das praias também foi atacado por essa fanbase aí absolutamente bitolada e provavelmente invejosa, né, da vida desse ídolo. Mas, é, queria dizer pra vocês que eu tenho meu podcast que tá aí no Spotify chamado Não Me Gastem, que tem muito a ver com tudo isso que tá acontecendo agora e com aquele meme que virou, né, que como é difícil ser cidadã no Brasil. Imagina, você tem que votar contra a privatização das praias. Mas, enfim, eu quero saber o que que o Pedro acha disso, porque ele é amigo do ignóbil, mas ele vive de praia. Ele é a favor ou é contra a privatização das praias, essa PEC aí? Cês não tão curiosos pra saber, não? Eu tô.